Contra Artas Nossa, Paladino Ímpar Artas versus Garrosh Artas versus Garrosh Ok, esse negócio aqui não me serve Desenvolta de escudo é bom, briga? Ah, também seja bom Vamos lá, vai ser Paladino Ímpar É a primeira partida que eu tenho contra Paladino Ímpar Que é a classe... Oh, duas brigas Que é o maldito do desgraçado filho do arrom que fuça, o pão com bosta, o rocambole de fe... ué? Não é ímpar. Não é ímpar. Não é ímpar. É aquele paladino, deve ser o paladino de ovo mecânico, aquele paladino de mecanoide. Ola? O deck é esse? Ola? Apresentando para o serviço. Apresentando para o serviço. Ok. Tem uma inventora no próximo turno. Está vermelho, mas provavelmente está vermelho sim. Está bem vermelho. Está bem reiniciado depois. Está caindo metade dos quadros. Que bosta, hein? Vou dar reiniciada depois, meu brother. Controle warrior, countera, paladino, mimimi. É isso aí. Olá, olá, olá. Estão fazendo trocas aí. Diminuir a qualidade... Não, é aqui no meu lado, Camila. É do meu lado. É do meu lado. Culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. A questão é minha. Olá! Zileax. Armação. Sedução. Um paladino de mecanoide, será? Olá, olá. Vamos lá. Shoppes. Olá! Apresentando para o serviço. Apresentando para o serviço. Eu quero roubar um desses dois. Oh, lentes primais. Compre um feitiço. Compre um feitiço. Compre um feitiço. Compre um feitiço. Onde é que está a custo do outro? Vamos tentar roubar aqui. Porque nós somos ladrõezinhos, não somos, queridos? Entrando em combate com um deslocador mentoso. Brum! Ha! 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 Grrrr! Ah! Ah! Apresentando para o serviço. Teve um doido aí que pegou lenda 4 com pala OTK. O ladr lotou dessa merda também. O que é que é o pala OTK? Eu não sei. Eu não manjo o deck. Eu tenho que pegar para... Caramba! Chamada as armas? Sazora? Sazora, velho! Chamada as armas? Sazora? Sazora? Chamada as armas? Quem diria? Quem diria? Bom. Tem uma briga aqui. Briga poderia ser uma boa. Quem é você? Oh, não! Vamos lá. Chamada as armas significa que ele tem muito lacaio de custo baixo no deck. Obrigado, Blizzard. Obrigado, Blizzard. Uma chance em 200. Seis lacaios. Impressionante! Impressionante! Vamos prender e imitar o Garrosh. Eu quero. Isso foi um erro. É uma voz complicada de fazer, velho. Não é tetinha, não. Não é tetinha, não. Vamos brincar esse aqui. Nós temos... Ó. Esse Mecanotron Gord, ó. Nossa, Deus do céu! Filhos da mãe! Devia ter batido o primeiro. Blizzard, não. Devia ter batido o primeiro, né? É, o Blizzard... Blizzard... Fui júnior. Fui júnior. Fui juninho. Essa carta aqui. Enfim. Mas ele usou aquela... Aquela carta de trocar. Então ele tem... Ele tem... Feitiços caros e lacaios baratos. Porque ele troca o custo de um feitiço com um do lacaio, né? A justiça da luz. Ah! Colocaram os quatro com o poder heróico do DK Uther. Já vi esse deck. Já vi esse deck. Ok. A arma vem pro meu bolso, né? Receba armadura equivalente ao ataque dela. Então cinco de armadura. Agradeço. Caramba, bicho. Tem isso aí, hein? É mesmo. Faladino OTK. Maravilhoso. Faladino OTK. Faladino OTK. Que ele fica... Ele fica voltando os quatro cavaleiros pra mão. Tô ligado, velho. Faladino OTK. Essa merda. Esta merda. Esta merda não terminará. Quatro cavaleiros. Aí. Colocou o Darion Mulgrain na mão. Olelê. Olelê. Ah! É por isso que tem a Zalina. É por isso que tem a Zalina. Né? É por isso que tem a Zalina. Você copia a mão dos seus... Seu... Né? Mas aí não tem muito porquê. Ah. Bom. Eu tenho que tirar essas cartas daqui? Porque senão acaba um... Complicando. O Darion Mulgrain já tá na mão. A gente tira a Zola. Ele colocou a vara prateada aqui. Ok. Porque senão ele poderia usar o mestre cervejeiro. Sei lá. Ele deve ter dois mestres cervejeiros. O que mais que ele tem? Faladino pra botar coisa pra mão. Thoras mata troll. Thoras. Vou colocar na sua... Nossa. Ele tem dois mestres cervejeiros e dois jovens cervejeiros. Eu precisaria... Destruir ele rapidasso. Tá ligado? Nossa. É um negócio que não vai funcionar. É um negócio que não vai acontecer. Que bosta, velho. Ok. Faladino no OTK. Por que eu countero isso, velho? Ok. Ele tem dois cavaleiros na mão. Dois cavaleiros na mão. Na verdade, você tem que tirar o cavaleiro? Como assim? Tirar como? Como? É a questão. Né? Lich Rei, obrigado. Eu vou guardar isso aqui pra fazer uma cópia do Lich Rei. Aqui eu tenho poucos turnos. Ele tem oito cartas no deck ainda. Aqui eu vou fazer uma selva. Merda. Se bem que fazer cópia do Lich Rei, não sei. F***. Ok. Thoras mata troll, ele já tem. Thoras mata troll, ele já tem. F***. 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 Thoras mata troll, ele já tem. Não adianta nada ele summonar isso aqui. Né? Thoras mata troll. Já teve torano, hein? Já teve torano. Já teve torano. O que нашiaствие emocional. Não adianta nada ele summon float não Йlde. Ok. Hata mas vai nos dar umTorTorTorTorTor. Chato para caralho. O que é que está acal opioid? Xaba caralho, para através do avocalipse Ok, o nasgrim ele não tem, o nasgrim ele não tem Nasgrim ele não tem, vai rolar um ímpeto temerário Nem vai Vai rolar isso aqui ó Vai rolar isso aqui ó Se fode aí Vai dar uma montagem ômega Dobre o poder E a cura do seu poder heróico Meio que né Bastante diferença não Poder e a cura do meu poder heróico Eu tenho uma briga e eu tenho um ímpeto temerário É legal eu tirar os taunts da mesa Os provocar na mesa para eu poder ter esse controle né Tenta administrar, se ele enche a mesa não tem espaço para os cavaleiros O problema é que ele que está administrando Ok, cristalba Administradora, administradora cristalba Ok, não tem É... vamos de ímpeto e kabum Vai ter que sumonar de novo meu doidão Tem que sumonar de novo Será? Ou eu ponho no nulificador Ou eu ponho no nulificador Ou eu ponho no nulificador É, o Garrosh não me dá nada de vantagem né Vamos de kabum Vamos de kabum e vamos tentar enrolar, sei lá Ele precisa de dois cavaleiros ainda Carai bichão Tá nervoso esse aqui Ok Micro robôs Toros mata troll Chupa Chupa Que ele já tem esse aqui Fodas Fia no rabo Cristalheiro cangó Sua cor é duplicada Caguei o Cristalheiro cangó Caguei muito Caguei horrores Tem ninguém aqui com... Ok Será que eu dou uma carta pra ele? Acho que não né Ele fica mais próximo da fadiga Só que eu tenho perigo de dar um negócio pra ele Que ele pode aproveitar E aí? Como vai marote? Bagunça, bagunça Bagunça, bagunça Vamos lá É, sete de armadura não me ajuda no próximo turno O que que eu tenho aqui? Nove Quatro cavaleiros Ok O inquisidor do Cristalba Ele vai puxar pra mão dele Já tem três Agora ele precisa puxar o Nasgrim Se eu não me engano É o Nasgrim? Sim Ele tem o Daryon Tem o Mata Troll Tem a Cristalba Não há paz Não há descanso Tá, ele tá com o Daryon Pera aí Puta merda Agora eu lembrei, velho Agora eu lembrei que só não vem repetido se o Cavaleiro já estiver na mesa Eu escolhi não tirar aquele Cavaleiro Eu escolhi não tirar aquele Cavaleiro Nossa, velho Beleza, beleza Vacilo meu Mas é, tem muito tempo Eu só enfrentei esse deck uma vez até hoje Que merda Música Música